Prepare-se para uma viagem emocionante pela cidade da Guatemala, um destino que guarda segredos fascinantes e aventuras inesperadas. A história dessa cidade remonta aos tempos majestosos de sua fundação em 1776, quando emergiu como uma joia colonial espanhola. Ela foi fundada após um terremoto sacudir e destruir a antiga capital da Guatemala em 1775. Desde então, a cidade testemunhou revoluções, independência e um tremendo crescimento. Imagine um grande palco onde as cortinas se abrem para revelar uma mistura de drama, comédia e ação. E adivinha só! A cidade da Guatemala tem tudo isso e muito mais! Então, por que você deveria se aventurar por aqui? Bem, para começar, sua rica história é apenas o começo de uma incrível jornada. Explore suas ruas pitorescas, onde a arquitetura colonial se mistura com o moderno em uma dança encantadora de estilos. E quem diria que a comida aqui é uma explosão de sabores? Sim, estamos falando de uma festa para o seu paladar com pratos típicos que vão te deixar pedindo mais! Mas espere, tem mais! A cidade da Guatemala não é apenas um museu a céu aberto, é também um ponto de partida para explorar os tesouros naturais da Guatemala. Das majestosas ruínas maias de Tical, onde você pode sentir a presença dos antigos, as paisagens vulcânicas que parecem saídas de um filme de aventura, há algo para todos os aventureiros. Agora, deixe-me contar sobre a minha própria jornada pela cidade da Guatemala. Como eu fui parar lá? Bem, eu tinha uma semana de férias para poder tirar e, portanto, precisava viajar para algum lugar próximo. Pesquisando passagens, vi um bom voo de ida para a cidade da Guatemala e depois encontrei uma boa volta pela cidade de San José, Costa Rica. Bem, aí já eram dois coelhos. O voo foi tranquilo e até bem rápido. Saí de Brasília, fiz uma conexão no Panamá e, Pimba, lá estava eu na cidade da Guatemala. A Guatemala é uma daquelas surpresas que a gente se depara quando viaja para algum país que ainda não conhece. Eu confesso que a única coisa que sabia da Guatemala era que era um país na América Central e que tem um dos principais locais de ruínas maias, o sítio de Tical. Na verdade, na verdade, meu plano principal era ir a Tical, mas acabou que eu curti bastante passear nos arredores da cidade da Guatemala. O que eu lia na internet falando sobre a cidade da Guatemala era que a capital era uma cidade suja, cinzenta e violenta. Confesso que fiquei até um pouco preocupado com o que eu iria encontrar. Mas aí pensei. Você já viu o que costumam falar do Brasil? Depois andando pela cidade fui sentindo o ambiente, ficando mais tranquilo e vi que a cidade nada mais é como qualquer cidade grande latino-americana. Na verdade, eu até gostei bem mais do que eu imaginei que iria gostar. Estou aqui na Praça Central da Guatemala, da cidade da Guatemala, é a Praça da Constituição. Esse é meu terceiro dia de Guatemala. Está tendo uma manifestação aqui de organizações sociais, não sei se é um partido político, não entendi direito. Então, barulho danado, espero que vocês estejam ouvindo. A cidade tem vários museus e algumas atrações legais como a Praça da Constituição, além de que também tem um lugar bem bonito, o Passeio de Kalaia, que é um lugar bem legal para bater fotos. Lá é tudo branco e tem várias lojas. Bem, um lugar instagramável. Você já ouviu falar da Ansaga para sair do aeroporto? Bem, eu vivi isso. O aeroporto mais parecia um labirinto. Mas quem disse que uma boa história não vem com alguns obstáculos pelo caminho, não é mesmo? Em uma viagem internacional, aeroporto geralmente é a parte onde você está mais indefeso. Você ainda não tem um chip de celular do país, portanto não tem internet nem para chamar um Uber. Ainda não tem dinheiro do país para comprar qualquer coisa e geralmente o aeroporto é situado em um local isolado. Já anote aí, nunca saia de um aeroporto sem um chip de celular do local e ao menos uns 300 reais trocados em dinheiro local. Beleza, você consegue geralmente trocar dinheiro e comprar um chip de internet de celular no aeroporto. Geralmente. Desci do avião e enquanto seguia para a imigração havia alguns guichês de trocar dinheiro e comprar chip de celular. Porém eu nunca compro nessas zonas antes da imigração porque elas costumam ser bem mais caras. Fui andando, 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 espacei a imigração, saí da zona de desembarque, pisei na calçada do aeroporto e escadei tudo. Não tinha caixa para sacar dinheiro, não tinha lugar para comprar chip, não tinha nada. Nem a internet Wi-Fi que funcionava dentro da imigração, funcionava a mais. E, bem, como eu não podia voltar à imigração, lá estava eu no meio da rua e sem Wi-Fi. Dei uma volta, dei outra e nada de eu conseguir alguma coisa. Saí andando pela rua, preocupado, porque com a minha mochila ficava bem claro que eu era gringo, e nada. Resolvi voltar para o aeroporto ao menos para tentar conseguir uma informação e só aí que eu vi que havia uma zona de embarque meio que desconectada da de desembarque. Enquanto a zona de desembarque era minúscula, a de embarque era imensa. Na zona de embarque já consegui sacar um pouco de dinheiro no caixa eletrônico e depois saí à busca de um chip de celular. Como não consegui achar uma loja de chip de celular que fosse, conversei com uma menina que falou que conhecia um cara que vendia chip de celular e que ela iria chamar ele. O cara chegou, super gentil, e me disse que tinha um chip de celular que me dava 8 gigas de memória para usar por uma semana. Treço? 100 reais. Mano, na hora eu comecei a ver que isso era golpe. O cara realmente tinha uma banquinha, realmente tinha uns chips lá, mas o sacana queria claramente ganhar dinheiro em cima de mim. Resolvi chamar um Uber pelo Wi-Fi do aeroporto, sim, a via na zona de embarque, e segui para o Airbnb sem chip de celular mesmo, no centro da cidade eu iria conseguir alguma coisa. Sim, depois consegui um chip de celular. Preço? 30 reais. O cara queria me roubar o triplo na cara dura. Depois de algumas voltas e reviravoltas, finalmente consegui desvendar os mistérios do aeroporto e parti em busca de aventuras pela cidade. E acredite em mim, a cidade da Guatemala é tudo menos cinza e tediosa. Passear pelas suas ruas é como mergulhar em um livro de história vivo, onde cada esquina revela uma nova surpresa. E não posso esquecer de mencionar a recepção calorosa dos guatemaltecos. Com meu espanhol um tanto enferrujado, fui acolhido com sorrisos e amabilidade em cada interação. Ah, como é gratificante se perder em conversas animadas com os moradores locais, compartilhando risadas e histórias enquanto exploramos essa cidade vibrante juntos. Então, se você está pronto para uma aventura cheia de emoção, cultura e descobertas, pegue sua mochila e conheça a cidade da Guatemala. Prometo que será uma jornada que você nunca esquecerá.